Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falarei sobre a dubladora Fátima Mourão, a voz da xirra no Brasil. Fátima Mourão nasceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro, e entrou na dublagem no ano de 73, no estúdio Herbert Richards, e ali dublou grandes sucessos na carreira, como personagem de Riquinho, na animação que levava o mesmo nome. História de hoje. Cuidado, travesso. Cuidado, dólar. Se você se enrolar nesse fio, o foguete pipa do professor Guimbinho vai botar você em órbita. Lá vai ele! Fica quieto, dólar. Eu vou puxar você de volta. Isso não é nada engraçado, Reginaldo. Essas coisas podem machucar as pessoas. É, só tem uma coisa. O dólar não é uma pessoa. Ela também dublou a Mary no filme ET, O Extraterrestre. Vocês são ótimos! Obrigado. Obrigado. Obrigada. Ah... Volte antes do pôr do sol. Não mais tarde. E como não falar da dublagem da Lois Lane no filme Superman? E um dos grandes marcos na carreira dela, sem sombra de dúvidas, é que ela dublou a Xirra. Mas e você, qual dublagem da Fashima Mourão mais gostou? Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários.